Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do aumento da população indígena no Brasil. Quase dobrou a população de índios no Brasil no último censo. Que legal isso, que bom que os índios estão se reproduzindo e crescendo. Ou será que tem outros incentivos para a população indígena estar crescendo no Brasil? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Socapoino Melendez, o poeta do Apocalipse, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente já fez vídeos aqui falando sobre resultados surpreendentes do censo 2022. A população brasileira cresceu muito pouco, praticamente estacionou. Enfim, muitas cidades no Brasil diminuíram de tamanho. Um monte de informações interessantes que saíram do último censo, que deveria ter sido feito em 2020, não foi feito por conta da pandemia. Acabou saindo em 2022. Mas um dos fatores curiosos que chamou muita atenção foi justamente o aumento de 90% na população indígena. Ou seja, entre 2010 e 2020, ou 2022, a população indígena no Brasil dobrou de tamanho. E isso é uma coisa muito difícil, porque isso pressupõe que cada mulher indígena que havia em 2010 teve dois filhos de 2010 até 2020. Não é que isso seja impossível. Em tese dá. Em 12 anos dá para a mulher ter 12 filhos. Se quiser, dá. Mas assim, é muito difícil. Não é uma coisa comum. Ainda mais se você lembrar que o crescimento total da população brasileira foi pífio, cresceu muito pouco a população brasileira. O fato de que cresceu o número de índios no Brasil é realmente um resultado surpreendente. Lembra? A população indígena no Brasil ainda representa uma porcentagem muito pequena. Menos de 1% da população total no Brasil são indígenas. Mas, segundo essa visão, hoje são 1,7 milhão de pessoas indicadas pelo censo. Quando foi lá em 2010, a população indígena era de quase 900 mil pessoas. Então, de fato, quase dobrou a população indígena no Brasil em 10 anos. Isso é uma coisa surpreendente. Como eu falei, seria preciso que tivesse uma quantidade de filhos indígenas enorme por aí. Segundo diz o Globo aqui, esse aumento é explicado, pelo menos em parte, porque o IBGE, em determinadas localidades, que ele indica que as pessoas são preponderantemente índios, ou nativos brasileiros, ela passou a perguntar se a pessoa se considera indígena. Por quê? Porque essa questão era na... A pergunta era qual é a sua cor? E muitos indígenas respondiam que a cor era parda. Aí o recenseador passou a perguntar você se considera indígena? Por quê? Porque tem a cor indígena. Não faz sentido isso mesmo, né? Até porque você pode ter indígenas de cores diferentes. Não tem porquê. Não necessariamente todo indígena é pardo. Mas eles alegam que falaram isso em algumas localidades. Não falam em quantas localidades, em quais localidades que eles fizeram esse tipo de pergunta. O que não dá pra entender exatamente por que aumentou tanto essa condição. E o que ele fala aqui, que é uma coisa que eu concordo com eles, é a questão da recuperação da identidade. Muita gente passou a se considerar indígena porque era descendente de indígena, mas antigamente preferia não falar sobre isso. Não expor essa sua ascendência indígena porque considerava isso uma coisa meio... Um demérito. Na verdade, isso é uma coisa que acontecia aqui no Brasil desde a época do descobrimento. Muita gente se pergunta como é que os índios que tinham aqui todos morreram ao longo da colonização portuguesa e coisa e tal. E na verdade, muitos não morreram. Muitos tinham vergonha de se dizer indígenas. Principalmente aqueles que eram filhos de pais portugueses e mães índias ou mães nativas. Eles preferiam se dizer portugueses do que se dizer índios porque índio era visto como pejorativo no Brasil, foi visto como pejorativo no Brasil por muito tempo. Então, é por isso que sumiram tantos índios. Na verdade, não sumiram. Eles se miscigenaram com a população, com os portugueses aqui. Acabaram fazendo a bunda lelê geral, que é a definição do brasileiro. O brasileiro é o filho do bunda lelê geral que teve aí de português, negro, índio, a galera toda ali se miscigenando e gerou o brasileiro. A verdade é essa. Então, o pessoal tinha vergonha de se dizer índio. Então, dizia que era português. Aí, por que sumiram os índios? Porque o pessoal não falava que era índio. Na verdade, se você olhar a descendência ou ascendência, até fazendo o teste de DNA, eu tenho ascendência índia. Não me considero índio no Brasil. Se eu tenho algum ascendente índio, é muito longe. Não tenho nenhuma ligação com a cultura. Mas eu fiz aqueles testes de DNA e diz que sim, que eu tenho um ascendente índio aqui no Brasil. Agora, não dá para descartar também o outro aspecto disso daqui, que é justamente a questão de que hoje em dia tem benefício você ser índio. Porque se você for índio, dependendo da situação, você pode invadir um lugar e pode dizer que é seu, que é sua terra e coisa e tal. Existe uma série de incentivos para você ser índio no Brasil. Existem, inclusive, um monte de tribos aí, recém montadas por aí. Na Bahia é muito comum, o pessoal está falando aqui também no Espírito Santo aqui, aumenta 50% o número de capixabas que se autodenominam indígenas. Olha que índiazinha. Esse aqui é um índiozinho, é uma índiazinha lourinha. Bonitinho, né? Muito bonito isso. É aquele negócio. É direito da pessoa? É, ela é descendente de índio. Qual o problema dela ser louro hoje em dia, ter olho claro, né? Mas é aquele negócio que a gente começa a se perguntar. É o que eu falo no meu caso também. Eu tenho ascendência indígena? Tenho, mas é muito distante. No final das contas, será que isso justifica? Se for assim, também é capaz da maior parte dos brasileiros poder também fazer, se dizer índio e ocupar espaço e dizer que é terra indígena e pronto, né? No final das contas, não me parece justo isso daí. Enfim, eu acho que muito desse crescimento dos índios é justamente pela valorização da identidade indígena. Isso é uma coisa positiva. Eu acho que quem é índio não tem que ter vergonha nenhuma de se denominar índio. Não tem nada de depreciativo nisso. Era um erro na história brasileira haver essa visão negativa do índio. Agora, por outro lado, esse apelo político, esse número de facilidades que você tem agora por ser índio, né? Não só de invadir terra, mas também de questão de ter cota em universidade, ter cota para passar em concurso público e coisa e tal. O ser humano se move por incentivos, meu amigo. Se você tem incentivos, se falar alguma coisa te dá incentivo, te dá vantagem em alguma coisa, você acaba tendo uma tendência a falar isso, né? Será que isso faz parte dos motivos pelo qual aumentou a população indígena? Não sei. O que você acha? Fala aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo. Clique no botão Seja Membro abaixo.